Oi gente, tudo bem com vocês? Tenho quase certeza que sim, comigo está tudo ótimo, tá? Então, vamos terminar? Vamos terminar a nossa disciplina? Fiquem atentos ao que vou falar, tenham caneta e papel à mão para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula e assim facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização das atividades. Para encerrar a nossa disciplina, vou lhes apresentar um diagnóstico ambiental de uma fábrica de aguardente. Na verdade, uma não, são quatro fábricas de aguardente da região centro-oeste do estado de Minas Gerais. O trabalho, ele foi apresentado no Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente, em 2014. Esse trabalho foi feito por três alunas e uma professora do curso de administração do Centro Universitário de Formiga, Minas Gerais. O título completo do trabalho é Diagnóstico Ambiental da Produção de Aguardente no Centro-Oeste de Minas Gerais. O objetivo era diagnosticar a situação ambiental por meio da produção dos resíduos gerados no processo produtivo e, no caso, os resíduos são o vinhoto e o bagaço. Outra coisa que elas queriam também era descobrir o potencial da vinhaça como fertilizante e propor ações para minimizar os impactos gerados no processo estudado. O trabalho foi estruturado assim. Primeiro, tem uma revisão bibliográfica que justifica a utilização da gestão ambiental como forma de otimizar o uso dos recursos naturais, melhorar o desempenho econômico e reduzir os impactos ao meio ambiente. A revisão também traz informações sobre as principais funções de cada macronutriente na planta. E só de curiosidade, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui, o fósforo tem grande efeito no desenvolvimento do sistema radicular, resistência às pragas e aumenta a quantidade de caldo na cana. O nitrogênio é um nutriente que ajuda no crescimento das plantas, porém não aparece em análise de solo devido ao seu estado gasoso, mas existem formas de fixação de nitrogênio no solo. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em bactérias do gênero risóbio, que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico no solo? O potássio, ele está relacionado à formação de pigmentos, o cálcio é muito importante no desenvolvimento e funcionamento das raízes e é necessário para a formação de folhas normais. Já o magnésio é componente nos tecidos das plantas e em relação ao alumínio, quanto menor o seu teor no solo, melhor. A metodologia que foi utilizada no desenvolvimento do trabalho é de natureza exploratória. A metodologia exploratória, gente, tem como objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos. A pesquisa foi realizada em duas cidades e quatro alambiques, sendo que foi dois alambiques em cada cidade. Foram entrevistadas quatro pessoas, uma pessoa de cada fábrica diferente, né? Os alambiques do município de Córrego Fundo foram nomeados de A e B e os alambiques do município de Pimenta foram chamados de C e D. Cada um deles tem suas próprias plantações de cana e sua própria fábrica. E todos eles, todos os alambiques, fazem parte de uma cooperativa que é responsável pela comercialização legal do produto. Essa cooperativa, gente, surgiu da necessidade dos produtores de trabalhar com uma marca única e um mesmo padrão de qualidade. E também porque todo produtor de aguardente, ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o registro foi feito em nome da cooperativa e um registro só vale para todos os cooperados. Para a elaboração do trabalho, foram estudadas as seguintes variáveis. As autoras, elas aplicaram um questionário semi-estruturado com 44 questões, sendo que 29 questões eram fechadas e 15 questões abertas. Esse questionário serviu para a coleta de informações de caráter qualitativo. Depois, elas fizeram a análise dos conteúdos desses questionários e essa análise foi feita com base nas orientações da pedagoga Arilda Schmidt Godoy. Num dos artigos da Arilda, ela explica sobre as fases fundamentais da análise de conteúdo. Primeiro, vem a pré-análise, que pode ser identificada como uma fase de organização, envolvendo um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise. Depois, vem a exploração do material. Nessa fase, o pesquisador lê os documentos selecionados e ele deve adotar um procedimento de codificação, classificação e categorização do conteúdo. Por último, vem o tratamento dos resultados, em que o pesquisador utiliza-se dos dados brutos para torná-los significativos e válidos, usando técnicas que sejam qualitativas. Sobre a análise de solo, foi feita uma análise de cada propriedade com a amostra de solo da camada de 0 a 20 cm de profundidade e o solo onde se fez a coleta era geralmente preparado com a fértil irrigação de vinhaça para o plantio da cana-de-açúcar. As análises, elas foram feitas no laboratório Terra Planta, que fica na cidade de Santo Antônio do Amparo. Bom, vamos agora à apresentação dos resultados. Primeiro, foi feita a análise do perfil da produção, que envolve os dados sobre os resíduos gerados, sobre a produção de cachaça, o galpão de moagem, o galpão de fermentação, a sala de armazenagem, os tipos de tonel, o reservatório, a autorização ambiental de funcionamento e a outorga do uso de água. Os alambiques A, B e C, eles possuem galpão de moagem aberto, porém, o galpão do alambique B é revestido com cimento e piso. E somente o alambique D possui galpão de moagem fechado, revestido com cimento e piso. Todos os alambiques possuem sala de fermentação fechada e revestida, porque essa, gente, é a fase que merece mais cuidado em relação à higiene. Não pode haver contaminação de outras bactérias durante a fermentação, senão não teremos uma cachaça de boa qualidade. E todos os alambiques utilizam o fubar como nutriente no processo de fermentação. Os alambiques B, C e D fazem a diluição do caldo de cana para a padronização do teor de açúcar, que é chamado de brix. Isso também melhora a qualidade da fermentação. Todos os alambiques também despejam seus efluentes em fossas sépticas e o vinhoto em tanques próprios. O vinhoto, gente, que é também conhecido como vinhaça, é o resíduo que sobra após a destilação do caldo de cana fermentado. O vinhoto é rico em ácidos orgânicos e cátions de potássio, cálcio, magnésio e sódio. O poder de poluição do vinhoto é cerca de 100 vezes maior que do esgoto doméstico. O alambique, que tem o tanque mais adequado para despejo do vinhoto, é o alambique D. Porque, no caso dos alambiques A, B e C, os tanques são de cimento e o cimento, ele permite uma certa infiltração do vinhoto. E como eu já disse, essa substância, esse material, ele é super poluente. Todos os alambiques também possuem autorização de funcionamento e somente o alambique A não possui licenciamento ambiental. E somente o alambique D não tem a autórga de uso da água, mas ela já está em andamento. Durante o período de safra, o alambique A mói 2 toneladas de cana por dia e produz 300 litros de cachaça. O alambique B produz cerca de 450 litros, o alambique C produz 250 litros e o D 500 litros por dia. Aqui nesse slide, a gente vê o resultado da análise de solo dos 4 alambiques. O primeiro resultado é de pH do solo, que é o nível de acidez do solo. O pH ideal para o plantio de cana é em torno de 5,6. Então, os alambiques B e D estão com o pH alto. Para abaixar o pH do solo, a gente deve adicionar matéria orgânica, como esterco, serragem, palha de café e etc. Já os alambiques A e C têm o pH pouco abaixo do ideal. Então, é preciso realizar a correção com o uso da calagem, que é a incorporação de calcário no solo. O calcário, ele melhora o aproveitamento de fósforo e potássio e neutraliza o alumínio presente. Inclusive, somente o alambique A tem alumínio no solo. A soma das bases trocáveis, que é a coluna SB aí da tabela, representa a soma dos cátions de cálcio, magnésio e potássio. E o V%, que é a saturação por base, nos dá uma ideia das condições gerais de fertilidade do solo. Para a cultura da cana, a saturação por base deve ser em torno de 60%. Então, somente o solo do alambique A não apresenta níveis satisfatórios. E o alambique C está bem próximo do limite, né? Inclusive, o alambique C é o único que não utiliza a vinhaça como fertilizante. Olha, gente, em relação aos resíduos gerados nas fábricas de cachaça, as autoras, elas fazem uma análise da situação atual e sugerem ações mitigadoras. Então, primeiro, sobre o bagaço e a ponteira de cana. Sabe o que é, né? Bagaço é o que restou após a moagem e ponteira são as folhas na parte superior do pé de cana. Pois é. Quando esses materiais são queimados ao ar livre, produz cinza, que polui o ar. Porque a cinza é um material particulado. E além de gerar óxido de enxofre, que podem causar problemas renais e circulatórios nos produtores rurais. E também contribuem para a ocorrência da chuva ácida, né? Quando o bagaço é armazenado ao ar livre, sem nenhuma proteção, ele prejudica as vias de circulação do alambique. Que permanecem sujas durante o período da safra e o vento arrasta o bagacilho no entorno do empreendimento. Por isso, é melhor manter o bagaço coberto com lona plástica. As autoras sugerem como opção a utilização do bagaço na alimentação animal, na cobertura do solo, na geração de energia elétrica e na alimentação das caldeiras. E a ponteira, ela pode ser picada e enriquecida com suplemento proteico para ser usada na alimentação animal. Podendo também ser utilizada como cobertura de solo. Outro resíduo estudado foi a cinza da caldeira. E a fuligem que é liberada pode provocar problemas respiratórios. A ação recomendada para minimizar os impactos ambientais foi a utilização das cinzas como insumo no processo produtivo agrícola. As autoras justificam essa sugestão se baseando na alta capacidade de retenção de água que as cinzas têm, o que melhora o desenvolvimento da cultura. Assim, a cinza pode ser usada como adubo no próprio canavial e isso evita seu acúmulo nos arredores do alambique. Mas, nesse ponto, o trabalho das meninas, ele apresenta uma falha. Talvez por elas não serem da área das agrárias, né? Como eu falei no início, elas são alunas do curso de administração. A cinza é um material que funciona como corretivo de solo. Tem a mesma função do calcário. E o solo dos alambiques B e D está com pH alto. Então, a gente não pode usar cinza na adubação. Porque isso vai aumentar ainda mais o pH. Temos que ter muito cuidado com o que vamos escrever, viu gente? Tem que checar as informações antes de publicá-las. Não pode sair escrevendo qualquer coisa. Bom, sobre a torta de filtro, que é um resíduo proveniente da filtração do caldo de cana antes dele ir para a fermentação. Bom, lá no alambique é assim. Tem a moenda, que é um engenho, né? Aí a cana entra, sai o bagaço para um lado, o caldo de cana escorre na tubulação e vai descer para os tanques de fermentação. Mas, antes de cair no tanque de fermentação, esse caldo passa por um filtro para poder reter os resíduos sólidos. Esse resíduo, ele é muito rico em matéria orgânica. Ele é praticamente, praticamente ele é a cana, né? Porque ele é formado por pequenos pedacinhos de bagaço que desceram junto com o caldo. E à medida que vai se acumulando no filtro, fica retido também um pouco de caldo de cana. O resíduo do filtro, ele é bastante úmido. Por isso, ele não pode ser descartado diretamente no solo. Senão, ele vai contaminar o solo e os corpos d'água. Quando chover, a enxurrada leva esses resíduos para os cursos d'água que são mais próximos. As ações propostas para o reaproveitamento da torta de filtro são a utilização como alimentação animal e também a utilização como adubo. Já que, como eu falei, esse resíduo é muito rico em fósforo. Depois, as autoras, elas falam sobre o vinhoto. Os impactos gerados pelo uso do vinhoto são relacionados ao uso contínuo desse resíduo, que pode levar à contaminação do lençol freático, lixiviação de ânions em função do excesso de potássio e o aumento da acidez do solo. O uso de maneira indevida pode provocar o retardamento do processo de maturação da planta, o que leva a uma queda no teor de sacarose e compromete a qualidade final da cana, né? E o despejo direto da vinhaça, do vinhoto, nos rios e lagos, provoca um fenômeno chamado eutrofização. Lembra lá no segundo grau, quando a tia de biologia ensinou a eutrofização? A eutrofização é um processo que começa com o aumento da quantidade de nutrientes na água, principalmente o fósforo. Isso possibilita o aumento da população de bactérias aeróbicas, o que aumenta o consumo de oxigênio. Aí a população de bactérias aeróbicas aumenta tanto e aumenta tanto o consumo de oxigênio, que acaba consumindo todo o oxigênio dissolvido na água. Aí todos os seres aeróbicos morrem, inclusive essa superpopulação de bactérias. Aí a população de bactérias anaeróbicas é que se prolifera. Aí pronto, é assim que acontece a morte do rio e nasce um esgotinho. Agora, voltando a falar sobre a questão do vinhoto. As autoras, elas sugerem como ação mitigadora a diluição da vinhaça no processo de fertirrigação, o que traz melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Aumenta a retenção de água e gera um aumento da produtividade da cana. Outro tipo de resíduo líquido é o que chamamos de águas residuais. Na fábrica de cachaça temos dois tipos de águas residuais. Uma é a água usada na lavagem da cana antes da moagem. E antes de se retirar, que é antes de retirar o caldo da cana, né? Essa cana é lavada para tirar a terra, poeira, algum inseto que por acaso esteja junto ali. E faz parte da água residual também, a água que é usada na lavagem dos pisos e dos equipamentos. Essa água, ela deve ser encaminhada para o tanque de decantação. E depois pode ser lançada nos cursos d'águas. Outro tipo de água residual é a água usada na assepsia da moeda, dos coadores, tubulações, tanques de decantação e recepção. Essa água, ela tem que ser encaminhada para o tanque do vinhoto. Porque ela é mais poluente que a água que foi usada, assim, simplesmente para lavar o chão ou para lavar a cana, certo? Outros materiais, como óleos e graxas, que são utilizados na manutenção das máquinas de moagem, são armazenados em tambores. Em todos os alambiques pesquisados acontece isso. E depois esses materiais são enviados para empresas que realizam o reaproveitamento desses resíduos. Óleo e graxa, gente, não podem ser jogados no solo. Muito menos na água. Eles poluem muito, muito. Segundo os padrões do Conama, a presença de 1 litro de óleo em 20 mil litros de água torna essa água poluída, tá? Nas fábricas de cachaça também se produz lixo que poderia ser reciclado, como rótulos de papel, tampinha de garrafa, caco de vidro, sacola, caixa de papelão. Então, esses materiais, eles poderiam ser separados para a coleta seletiva, mas nenhuma das fábricas faz isso. Esses materiais ficam jogados ao redor das propriedades lá. A coleta seletiva, gente, não é só um sistema de recolhimento de materiais recicláveis. Ele é também um processo de educação ambiental. Porque a coleta seletiva sensibiliza a comunidade sobre os problemas de desperdício, de recursos naturais, da poluição causada pelo lixo. E com a reciclagem do lixo, a gente consegue recuperar matérias-primas que seriam tiradas da natureza, né? E a ameaça de exaustão dos recursos naturais não renováveis faz aumentar a necessidade de aproveitamento dos materiais recicláveis. É interessante, assim, na medida do possível, é claro, em todos os trabalhos realizados por vocês, vocês colocarem ideias relacionadas à reciclagem dos materiais. As autoras, elas apresentam os resultados que eu acabei de falar para vocês aí, em forma de texto, como acabei de falar, né, que eu disse, e também em forma de tabela, que ficou bem resumidinha e dá uma ideia geral da situação dos resíduos produzidos pelos alambiques. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nos slides, a tabela que foi montada por elas. Em relação ao bagaço e a ponta de cana, o problema está relacionado à queima desses produtos. Por isso, a sugestão é usar esses materiais na alimentação animal. Em relação às cinzas que são produzidas nas caldeiras, elas poluem o ar e a sugestão é usar essas cinzas na adubação dos canaviais. O vinhoto, que pode contaminar o solo, o lençol freático, as águas superficiais e o ar, também deve ser utilizado como fertilizante. E os materiais passíveis de reciclagem devem ser encaminhados para as usinas de reciclagem. As águas residuais, que podem contaminar o solo e as águas superficiais, deveriam ser reutilizadas até a saturação e aí depois disso seriam descartadas no tanque do vinhoto. E os óleos e graxas que poluem o solo e super poluem a água, esses têm que ser armazenados em tambores adequados e depois enviados para empresas próprias, para o reaproveitamento desse material, que realmente é o que já ocorre em todos os alambiques estudados. As autoras, elas concluem que é necessário que os produtores das cachaçarias estudadas adotem procedimentos mais adequados às normas ambientais. Eles devem buscar a sustentabilidade por meio de técnicas de contenção dos impactos gerados ao meio ambiente. As autoras também pontuam a necessidade de minimizar o consumo de água, de matérias-primas e de recursos naturais, porque isso também melhora a imagem da empresa junto aos clientes e consumidores. Foi constatado que o uso da vinhaça como fertilizante é eficaz, porque aumentou o nível de nutrientes presentes no solo e neutralizou o alumínio, porém, alguns fatores influenciariam diretamente na eficiência do uso da vinhaça, que foi a dosagem correta a ser aplicada, a tecnologia usada na aplicação e a legislação ambiental vigente. Os proprietários, eles não têm conhecimento total sobre esses fatores. Então, as autoras sugerem a necessidade de assistência técnica. Os alambiques estudados, gente, eles estão em um processo de adequação e eles necessitam ainda de melhorias no seu sistema de gestão ambiental. Eles são vinculados a uma cooperativa, como eu falei, né? Essa cooperativa, ela oferece um suporte, mas ainda é insuficiente para que todos os produtores utilizem as instalações de maneira adequada. Aí, acabam gerando alguns problemas ambientais, por causa do acúmulo de resíduos e da falta de aproveitamento, né, desses materiais. E as autoras finalizam o trabalho falando da importância da pesquisa, porque esse tipo de trabalho serve de orientação para os produtores em seus empreendimentos, já que esclarecem sobre a minimização e o aproveitamento de resíduos gerados e visam também a preservação do meio ambiente, né? Bom, galera, era isso. Eu espero que agora, que acabaram as aulas, vocês se dediquem completamente ao trabalho de conclusão da disciplina. Então, ó, vamos lá, minha gente. Eu quero ver trabalhos bons, nada de relatóriozinho mais ou menos. Eu quero profissionalismo no trabalho de vocês. Vocês estão a um passo da formatura. Daqui a pouco, vocês são técnicos em meio ambiente. E, ó, se me permitem um conselho, esse conselho eu ouvi quando eu concluí a faculdade de agronomia. Foi meu saudoso professor de bovinocultura, Toninho, gracinha de professor, ele falou assim, ó, nunca rejeite o primeiro emprego. Mesmo que não seja lá aquela maravilha, mesmo que não seja, assim, emprego dos seus sonhos. Porque o segundo emprego pode depender do primeiro. O segundo passo só pode ser dado depois do primeiro. Então, busquem a excelência no que fazem. Aproveitem tudo que a vida lhes oferece. Tudo mesmo. Aproveitem as rosas e os espinhos também. E, acima de tudo, sejam felizes com suas escolhas, viu? Continuem falando comigo, me mandem um e-mail, participem lá no fórum, viu? Fiquem com Deus, ó. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra vocês, gente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti